Daquel, muito me deixa triste e indignado de saber que você era um parlamentar da Casa Raimundo de Moraes. E como é que você vê o total abandono? Exatamente na área da agricultura. Você vê que não teve tratouro para o homem do campo. Não teve ação de terra. Não teve investimento na agricultura. E hoje a gente se posar de bonzinho, Daquel. Você deveria ter tomado suas posições, isso antes. Porque a gente não deve ser convigente com o prefeito. A gente tem que dar a liberdade. Exatamente ao vereador e ao prefeito. Para que eles se desligam. E com o que? Os planos de governo para uma cidade. Eu lamentava a gente ver tudo isso. Porque eu só vejo maquiagem. E Garanhuns só vejo maquiagem. Agora todo mundo é bonzinho. Todo mundo está fazendo as coisas. É por isso que eu sou todinho. Sou doce, mas não sou bonzinho. Porque a política de Garanhuns ainda está na contramão das coisas. Ainda está na contramão do desenvolvimento. E foram vocês responsáveis por tudo isso. Foram vocês, políticos, responsáveis por tudo isso. Pela justificação.